Olha, o movimento já é grande nesse momento, especialmente aqui nesse trecho que liga a Goiânia Brasília. Ontem tivemos algumas robovias aí com movimento de até 100%, casos da 153 Norte, da 0,50 Catalão, da 364 Região de Jatai e a 0,60 em toda a sua extensão. O grande problema é que esse período que compreende Natal até o Ano Novo, há tendência que esse movimento seja constante. Hoje, por exemplo, nós vamos ter restrição para veículos pesados, veículos longos, aqueles que necessitam de autorização especial de trânsito, das 16h às 22h e amanhã, das 14h às 20h e vale para pistas simples. Tá certo. Inspetor, um assunto que é recorrente, não tem como a gente deixar de falar nisso, é sobre álcool e direção em relação à bebida alcoólica. Como é que vai ficar esse ano? Tem alguma fiscalização mais direcionada, mais intensa? Porque a gente sabe que nessa época as pessoas exageram e acabam desrespeitando mais ainda as leis de trânsito. Olha, é importante ressaltar que geralmente o Natal é mais tranquilo. Você passa a feia junto com a sua família, com seus parentes, com nossos amigos mais próximos. Agora, a coisa pega mesmo é a partir da proximidade com o ano novo. Mesmo assim, a Polícia Rodoviária Federal já está desde o início deste mês com vários e vários flagrantes, autuações e até prisões de pessoas com a embriaguez alcoólica. É importante as pessoas entenderem que a Polícia não clorime ninguém de beber. O que nós não podemos é permitir que você faça a ingestão de bebidas e assuma a direção. É bom lembrar que a multa é de quase 3 mil reais. Você poderá ter a sua carteira de habilitação suspensa por até 12 meses e ainda passar o Natal, o Ano Novo, no Chilindró. Não vai prestar, né?